Ah, ela tava certa. Os caras parecem gêmeos. Atleta, campeão juvenil de tiro na Rússia. Certo, morreu na explosão de um caminhão com substâncias inflamáveis. E aí, Mihailo. Escuta, você lembra como foi o acidente com a explosão do caminhão na rodovina em 2013? Como assim não investigaram? Moço, eu vou descer aqui, por favor. Tá. Espera eu parar o carro. É, no 13. Eu posso te ajudar? Você pode me dizer em que quarto o Alexander tá? Eu sou a esposa dele e quero fazer uma surpresa. Que romântico. Venha comigo, por favor. Claro. Que estranho, eu não tô achando o nome do marido da senhora no registro. Esse nome não tá aqui. Eu o sinto muito. Obrigada. Talvez você ainda possa me ajudar, Arthur. Você conseguiria pra mim um quarto no 13º? Porque com certeza isso tudo é um mal entendido com o nome do meu marido. Mas ainda assim a gente poderia ter um aniversário inesquecível. Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer pela senhora. Muito obrigada. Passaporte, por favor. Ah, claro. Tá aqui. Eu posso ajudá-la? Está tudo em ordem? Ah, tá. Tá sim. Muito obrigada. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Uhum. Que isso? O que é isso? Melhor. Não, não. Olha, pega aquele documento. Você consegue me enganar toda vez? Foi só um alarme falso! Licença. Com licença. Seguei. A gente não conseguiu ir pro bar. Houve disparos em um hotel próximo. Um empresário. Ele morreu? Ele tá vivo, mas inconsciente. Isso é bem interessante. Eu sabia que era você. Você guardou. Eu sabia que você tava vivo. Eu sempre achei que você estivesse em algum lugar, mas me dava medo de pensar. O que foi que aconteceu, Ruslan? Por que você não voltou se tava viva esse tempo todo? Não importa o que aconteceu. Agora eu tô morto. Vai ser o nosso segredo. Mas por que é tão difícil? Não se esquece, eu sou sua esposa. Você pode confiar plenamente em mim. Eu sempre vou estar aqui pra te entender. Eu ainda não posso te contar. Tenha paciência. Eu tenho dinheiro. Muito dinheiro. A gente vai começar de novo. Só nós dois. Mas e o Ilia e a Helena? Eu nunca amei ele de verdade. Eu amo você e só você. E eu não quero te perder de novo. Então você não notou nada de incomum depois das oito horas da noite, certo? O de sempre, sabe? Coisas de rotina. Mas agora que perguntou, o alarme de incêndio tocou por volta dessa hora. Isso foi uma coisa bem incomum. É. Tá certo. Aí, chefe, Sergei. Fala. Bom é que atiraram do décimo terceiro andar do hotel. Tem uma linha reta saindo do quarto 1314 e dá direto no escritório do Kutasov. Tá, então a gente vai ter que ir ver. Uhum. É. 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 Senhor Sergei. Essa é a Galina. Ela estava no décimo terceiro andar ontem. Muito bem. Sente-se por favor. Uhum. Eu vou começar te fazendo umas perguntas. Desculpa. Colegue. Fica com a Galina um pouco. Pode falar, Mihail. Boa tarde, senhor Sergei. Encontrei uma coisa interessante sobre a explosão de 2013. O dono da empresa ao qual pertencia o caminhão era Yuri Kutasov. E quem da equipe que esteve na cena? O Bogdá Ignachenko. Mas ele pediu demissão há quatro anos. Me passa o contato. Tenho que falar com ele. Tá bem. Até mais. Você disse que a mulher estava sozinha no corredor. Eu perguntei se ela precisava de alguma ajuda. Mas ela disse que estava tudo bem. Mas eu percebi que estava nervosa. Colegue. Quando você terminar, imprima a lista de hóspedes de ontem. Veja quem estava no décimo terceiro andar. Pode deixar, chefe. Bogdá, boa tarde. Aqui é o Sergei Urlov. O Mihail deve ter te avisado. Boa tarde, Sergei. Eu disse pro Mihail que encontrei uma bala na cena. Que estranho. Você informou os seus superiores? Claro que sim. Mas eles não me escutaram e encerraram o caso. Disseram que era pra eu cuidar da minha vida. Você sabe, né? Mas você também não insistiu no caso, né? Não, não. Eu estava com um pressentimento ruim. Então eu achei melhor não perguntar. Foi melhor sim. E quanto ao corpo? Identificaram a pessoa? Não, encerraram o caso bem rápido. Tinha lesões muito graves. Eu só mostrei uma cruz pra viúva e ela reconheceu. O caixão estava fechado. Isso é tudo que eu sei. Entendi. Ah, bom dia, Zoya. Bom dia, Maria. Você vai sair? Ah, o chefe me deu o dia livre. Eu vou pra casa. Ah, esse é o dia livre. Você sabe onde a Helena e o Ilha estão? Ah, eles saíram hoje bem cedo. Pra onde? Desculpa, eu não sei. A Helena e o Alexander deixaram alguma mensagem pra mim? Não. Só me disseram pra ir embora e pronto. Zoya, você tá bem? Foi estranho. O senhor estava bebendo café na sala e depois ele jogou a xícara na parede e saiu furioso. Ele saiu com o carro dele. Não sei que bicho mordeu ele. E depois ele me mandou ir pra casa. Você acha que ele quer me despedir? Hã? É estranho. Não fala uma coisa dessa, Zoya. Eles gostam do seu trabalho. Não vão te demitir. Uhum. Dom. Eu tenho que ir. Pegar o ônibus. Senão eu perco. Tenha um bom dia, Maria. É claro. Tenha um bom dia, Zoya. Aproveita a folga. Até logo. E aí, pai? Tudo bem? Já te deram alta? Não, não preciso pedir um táxi. Eu vou te buscar. Me espera aí, tá bom? Esta é a lista de hóspedes. Tá, valeu. Eu vou verificar e vou demorar uma hora. A gente se vê no dia. Entendido. Ele voltou. Então, não vai me contar sobre a investigação? O que você quer saber? Você disse que o atirador é profissional, que nunca comete erros. Mas agora ele acabou de cometer um. Como assim? Bom, o empresário tá vivo. Saiu na TV. O quê? Eu pedi pra não... Pode falar, Sergei. Peça mais reforços. Os idiotas da TV acabaram divulgando informação demais. Pode deixar que eu já faço. Pai. Rápido. Vamos lá. Fica tranquilo. Você vai pegar ele, tenho certeza. Mas me diz uma coisa. Essa não é a única coisa que tá te incomodando. Não é, filho? O problema é que esse caso tem alguma coisa a ver com a Maria. E quanto mais eu me aproximo da verdade, mais ela se afasta de mim. Eu não consigo parar de pensar nela. Eu vou trabalhar. Ah, espera. Eu posso levar isso. Você pode resolver o seu caso. Pai, eu só vou acompanhar você. Depois eu vou ver. Eu já falei que eu não quero ser gay. Eu quero me sentar no banco e tomar um ar. Talvez eu fique vendo os meninos jogarem como sempre. Como eu não tenho nenhum medo, então eu aproveito vendo dos outros. De novo, com essa história, pai. Ah, tá bom. Vai. Agora vai. Anda. Vai logo. Porra. Vamos ver. O quê? Maria Donskaya. O que ela tava fazendo lá? Vai, atende, atende. O número para o qual você ligou não se... Vai, atende, atende. O número para o qual você ligou não se... Era bonita. Tava meio nervosa. Ela perguntou pelo marido. Diz que queria fazer uma surpresa. Eu acho que ela queria reviver a relação, não sei. Tá bom. É melhor eu ir direto ao assunto. Ela perguntou por alguém com o sobrenome Donskoy. Hum... Não, ela não falou outro sobrenome. Era alguma coisa tipo... Ch... Chitos? Isso mesmo. E em que quarto o Chitos estava registrado? Não tem na lista. O mais estranho é que ele não tava registrado no hotel. E foi isso que eu disse pra ela. Ele não tava aqui. Aham. E depois? Ela foi até a saída. Ah... E depois voltou em seguida e pediu um quarto no décimo terceiro andar. Isso foi um pouco antes do alarme de incêndio disparar. Então me diga se... Reconhece esse homem? Eu não sei. Certeza? Olhe bem pra ele. Eu sinto muito. Tchau. 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 Alô? Maria, eu tô ligando de um telefone fixo. É um assunto importante. Ontem à noite teve um atentado contra um empresário. Um assassino disparou de uma das janelas do hotel em que você tava procurando o Alexander Shitov. Todas as pessoas que estavam ali agora são suspeitas. E eu preciso saber de uma coisa. Você viu o Shitov ontem? Olha só, se o Donsko e o Shitov forem a mesma pessoa e se for confirmada a localização, esse homem é o assassino. Mas isso é impossível. Ele não pode ter matado alguém. Como pode ter tanta certeza? Porque naquele momento ele tava comigo. Ele tava no meu quarto. Certo. Então eu peço que você venha dar o seu depoimento, por favor. Eu acho que eu vou te matar. Ontem à noite houve uma tentativa de assassinato contra um conhecido empresário, Yuri Kutasov, que foi atingido no centro da cidade. A área de atividade de Kutasov abrange de redes de poços de gasolina até shoppings da região. Seus interesses políticos também são conhecidos. Recentemente ele declarou à imprensa que tinha a intenção de se candidatar para deputado. Os investigadores acreditam que o assassinato do empresário foi encomendado. Sim, Pavel. Eu sei que o caso tá sob o controle especial, tá? E eu sei que você sofre pressão da capital. Mas... Você tem que entender que esses dois homens não são só parecidos. O Donskoi era campeão de tiro. A morte dele praticamente não foi confirmada pelos especialistas. Mas sabemos que ele trabalhava para o Kutasov. E adivinha quem agora tem negócios com o Shitov? O Kutasov. Eu falei com um policial que esteve no local da exploração. Ele falou que encontrou uma bala, mas... O caso foi encerrado. O que eu preciso é de uma permissão para exomar o corpo. Muito obrigado. Alô? Billy acordou? Eu nunca me esqueceria dessa data. Onde vocês estão? O chefe tá surtando. E eu não dormi nas últimas 24 horas. Isso que é estranho. Eu não recebi nenhuma outra ligação. Venham pra cá de uma vez logo, caramba! Como é que ele tá? Muito fraco ainda. Ele está dormindo. Tente não incomodar o paciente até que o seu chefe chegue, certo? É claro, doutor. Sim. Com licença, onde fica a cafeteria? Ah, no segundo andar. Mas ali tem uma máquina automática também. Tá bem, obrigado. O que acontece? Você chega para mim. Comp lindo. Não pode terumble. Tchau, tchau. 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 Eu sabia que te encontraria aqui. Oi? O que aconteceu com você, Roslan? Eu quero que me diga a verdade e tem que ser agora. Tá bom, tá bom. Certo. Eu vou contar. Eu tava voltando pra casa, dirigindo caminhão na rodovia. De repente eu ouvi um barulho e um carro desviou. Quer se sentar? Aí eu parei. E escutei um tiro na carroceria. Um cara... Com uma arma na mão saiu do nada e eu me assustei. Eu tentei me defender só. A gente começou a brigar, mas ele me bateu... E tentou escapar correndo pra cabine. Eu não lembro como eu peguei a arma. Mas deve ter sido durante... Deve ter sido durante a briga. Então eu atirei. Eu nunca erraria. É um reflexo. Você sabe. Do nada o Kutasov apareceu. Era um plano dele. Ele fez parecer que eu tinha atacado o motorista do caminhão. E disse que tinha ótimas conexões na polícia E que eu ia ficar preso por muito tempo. Mas havia... Uma alternativa. Ele pensou em tudo. E ele estava disposto a tudo. Ele precisava de um executor, um atirador e ele me escolheu. E então os homens do Kutasov inventaram o acidente. Foi o dia que o Ruslan Donskoe morreu. Num acidente de trânsito. Tinha acabado. E todos acreditaram. Até você. Me tornei um homem sem nome. Sem endereço. Sem nenhuma forma. Sem nenhuma forma de estar do teu lado. Não é verdade, Ruslan. Você não podia. Eu fiquei encurralado. O Kutasov organizou tudo para eu não poder escapar. E se eu tentasse, ele teria te matado. Eu não podia deixar isso acontecer. O que você teria feito? O que você teria feito, Maria? Depois eu entendi que eu podia ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. A gente podia ficar junto em qualquer lugar do mundo. Ser feliz. Ter muitos filhos sem nenhuma preocupação com o nosso futuro. Você lembra do que a gente planejou? Você lembra? Ou será que você já se esqueceu de tudo isso? A gente só teria que esperar alguns anos e eu... Eu executaria o Kutasov. Esse era o objetivo. E eu ia conseguir. Você lembra que me disse que sentia que eu sempre estava lá? Muito perto? É porque eu estava mesmo. Correspondências, a internet, as suas contas, as suas redes sociais. Eu sempre estive com você, Maria. Você me viu uma vez. Você se lembra? No restaurante. O meu coração doeu. Mas eu não podia aparecer por nós. Você sabe. Você não podia me ver. Eu te segui por todos os lados. Eu me tornei a sua sombra. Eu sinto tanto a sua falta. Eu vi você sofrer. Eu não consigo explicar como eu me senti naqueles momentos. Você não tem ideia de como foi difícil. Não me aproximar, não te tocar, não te ligar. Então, o Kutasov decidiu se tornar deputado. Ir morar na cidade. Novos objetivos. Novos planos. Foi quando surgiu o homem de negócios. O respeitável homem de família. Alexander Chitov. Seis meses atrás. Eu decidi que eu tinha bastante dinheiro. E que era hora de organizar um jeito de... Encontrar com você. E eliminar o Kutasov. O Kutasov. Cadê todo mundo? O pessoal ficou preso na rodovia. Mas está tudo sob controle, chefe. Você tem ideia de que eu fiz o possível e o impossível pra gente poder ficar junto de novo? Eu me preparei, esperei e o dia chegou. Foi quando eu vi... Aquele seu anúncio. Procurando um trabalho. Eu tinha tudo planejado. Eu mataria o Kutasov. Me divorciaria da Helena. E chegaria a você. Por que você teve que vir tão rápido? Você sabe que quase me entregou no dia em que decidiu me seguir, né? Você divulgou meu nome. E agora eu e você vamos desaparecer. Entendeu? São os nossos novos passaportes. O voo sai em três horas. A gente tem que ir embora agora. Vamos. Eu não vou pra lugar nenhum com você. Meu Deus, Ruslan. O que você fez? Eu não vou pra lugar nenhum com você. Tá me ouvindo? Tá bom. Não. Deixa a gente sair daqui, por favor. Eu sei que você tá ouvindo. Eu te imploro. Deixa a gente sair daqui. A gente vai embora. A gente vai embora e você não vai mais ver a gente. Por favor. Mamãe, por favor, não chora. Por favor, eu imploro. Por favor. Por favor. Por favor, Uslan, solta eles. Por favor. Tudo bem. Eu vou com você. Pode soltar eles quando eu mandar. Entendido. Eu literalmente saí só pra pegar um café. Não demorei nem dois minutos. Não tinha ninguém por perto. Eu mesmo verifiquei. Isso é tudo. Assine aqui. Já acabou. O resto é como sempre fazemos. Com licença. Eu falo com você no departamento. Tá bom, chefe. Serguei, você tá aí? Que bom que eu te achei. Eu consegui uma informação. Um homem que parece com o Chitov reservou um quarto no hotel há um mês com o nome de Vyacheslav Pumorim. Olha. Parece que ele planejou tudo com muito cuidado. Ele acabou matando a pessoa que o contratou pra finalmente poder. Maria. O número para o qual você... Merda. Merda. Serguei, espera. Serguei, você estava certo. Tem uma galeria de tiros. No sótão. Eu sabia que ia te encontrar aqui. Aqui é o Serguei Orlovo, do departamento de investigação. Eu encontrei o atirador. O endereço é Avenida Andrei Skoy, número 34. É a casa de campo dele. Tem uma refém no sótão, Maria Donskaya. Eu estou indo para lá agora. O criminoso é perigoso e eu preciso de reforços. Me dê isso. O telefone. O número de telefone parece... Mas que troca. Alô, aqui é o Orlovo. Informe todas as unidades com urgência. SUV com placa 666. Repito, SUV com placa 666. Boa tarde. Boa tarde. Seus documentos, por favor. É claro. Aqui está. O que houve, não cometemos nenhuma infração. É só uma inspeção. Para onde vão? Eu estou levando a família para um passeio. Faz bem. O tempo está muito bom. Por favor, socorro. Saia do carro, senhor. Mas qual é o problema? Eu mandei o senhor sair do carro. Os documentos estão em ordem. As mãos do capô. Não se mexam. Vamos, vamos. Fique parado. Vem, gente. Anda logo, vamos. Ele nos fez entrar à força. Foi o meu marido que mandou. Ele queria matar a gente. Vamos, entra. Calma que agora está tudo bem. Estão seguros. Vamos cuidar de vocês, tá bom? Vamos. 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 Pode falar. Alô, é o Sergei Orlovo? Sou eu mesmo. Eu sou o inspetor da polícia, Vladimir Botryakov. Você deixou o seu número de telefone. Pode falar, eu estou ouvindo. Detivemos o carro do Chitov. De acordo com os documentos e a declaração da passageira, o motorista era guarda-costas deles, Arkov. A vítima disse que ele a manteve como refém por ordem do Chitov. Entendi. E qual é a condição deles? A mulher e o menino estão seguros. Um psicólogo chegará ao local em breve. Estão ajudando eles. Obrigado. Sergei, você estava certo. Tem uma galeria de tiros no sótão. São os nossos novos passaportes. O voo sai em três horas. A gente tem que ir embora agora. Já chega disso. Tudo isso vai ficar para trás e a gente vai começar de novo. Não funciona assim. Você não pode agir como se nada tivesse acontecido. Era só um trabalho e eu terminei com ele. Você sempre me disse que eu podia confiar em você, que você me entenderia, que me apoiaria em tudo. Antes de você matar alguém, você sabe que isso não é certo. Você se tornou um monstro. Já chega de falar. Você é minha mulher e tem que entender. Você não é meu marido. Você não é meu marido. Não é o meu Ruslan. Eu não sei quem você é. Para o mundo, você é só... um assassino. E eu nunca vou poder entender nem aceitar isso. Eu tive que tomar uma decisão. O meu Ruslan nunca teria tomado essa decisão. O meu marido teria morrido. E na verdade, só agora eu me dei conta de que o meu marido já está morto. Morreu num acidente há cinco anos. E eu nunca mais vou ter ele de volta. E mesmo que meu Ruslan não fosse perfeito, mesmo que... Mesmo que ele não tivesse sorte com dinheiro, e mesmo que a gente vivesse em um apartamento pequeno, ele sempre foi um homem que eu conhecia. Eu conhecia e amava com todo o meu coração. Mas você eu não conheço. E eu não conseguiria amar. Parado! Calma, fica tranquilo. Eu só quero conversar. Parado! Eu e ela vamos pra longe agora. A gente já está indo. E vai ficar tudo bem. É melhor deixar a gente ir. Senão... Eu mato ela. E depois eu mato você. Não me obrigue a fazer isso. Tonskoi, ou Shitovi, seja lá qual for seu nome. Eu tenho te acompanhado. Por quatro anos. Parece que você é mesmo talentoso. Tá bom, para, para. Calma, tá tudo bem. Não faz nada estúpido. Calma, olha pra mim. Por favor. Mas você cometeu um erro no final, Ruslan. Você errou com Kutasov. Ele era um cara bem durão. Ele conseguiu sussurrar uma coisa pro meu colega. Isso é mentira. Você não tem prova nenhuma. Não. É verdade. Mas meus homens estão no seu sótão. E a Helena está depondo nesse momento. A gente vai descobrir tudo em pouco tempo. Só isso. Acabou o jogo, atirador. Vamos resolver isso como homens. Sem armas. Ou você já esqueceu como que faz isso? Você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Estou no local. Aguardando instruções. Central, responda. Só um momento. Espere um pouco. Tudo bem. Como você está? Não sei dizer. Eu sei que você passou por muita coisa, mas agora acabou. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Quando eu for mais velho, eu vou lançar uma nave espacial para Marte. Além disso, minha nave espacial vai ser como um grande pássaro que eu mesmo vou desenhar e mostrar para os cientistas, e eles vão me ajudar a mandar ela para o espaço. Professora Maria. Fala. Eu vou mandar uma passagem quando estiver tudo pronto e minha nave funcionar. para a senhora e para Marte, junto comigo. Muito obrigada pelo convite, Ilia. Mas eu tenho uma perguntinha para você. Qual é? Dá muito medo? Não. Promete? Tudo bem. Então volta para sua carteira. Crianças, uma salva de palmas ao Ilia. Se foi muito bem na sua história. Agora, vamos falar sobre as profissões mais interessantes. E para isso, eu tenho uma surpresa para vocês hoje. Pode entrar. Pessoal, eu quero apresentar para vocês o Sergei Orlov. Ele está aqui para falar sobre a profissão dele, que é investigador. Bom dia, crianças. Bom dia. Podem sentar. Vocês gostariam de saber como o Sergei trabalha? Então vamos ouvir. Sergei, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom, então, a principal tarefa do investigador é resolver crimes. Encontrar e expor os criminosos. Por mais que o bandido tente evitar, ele sempre deixa pistas. E é importante ficar atento para encontrar esses rastros. Quase sempre não são fáceis de achar. Por isso, a investigação pode demorar um tempo. O mais importante é fazer as perguntas certas. Maria, quer se casar comigo? Depois da paciência e aguardar a resposta. Me acreditem que, no meu caso, eu garanto que foi a parte mais difícil, sem dúvida. Professor Maria, diz sim. Sim, professor! Você aceita! Diz sim, professora! E não esqueçam da paciência, assim como ensinei. Claro. Finalmente! Eu fiquei esperando aqui uma eternidade. Bem, não temos tempo a perder. Vamos logo. Vamos lá! Ei, ei, ei! Espera aí, mas pra onde a gente vai? Rápido! Vamos, vamos, vamos! Eu estou com os seus documentos. Estão esperando vocês. Não, mas espera um pouco. Pra onde a gente vai? Como assim, pra onde? Pro cartório, Horas. É pra lá! Vamos, entrem logo! Ai, pai! Vamos!